Gente, ó, acerola Cinco reais o quilo da acerola Ó Super novinha Toda Colhida ontem, ó Maravilhosa Apenas cinco reais o quilo, gente Aí, galerinha, ó As frutinhas Acabou de chegar, colhida Hoje, novinha, gente, ó Apenas cinco reais o quilo da acerola Vem que tem Aí, pessoal, bem pesado, viu Ó E eu trabalhar aqui, gente, só Só continua, graças a Deus Olha que maravilha, gente Chegou agora a noite Pra honra e glória amanhã Eu quero estar com essas todas vendidas Bora lá, pessoal A gente tá pesando aqui, tá? Aqui, ó, cada sacola dessa Tem um quilo, tá certo? Ó, elas são todas novinhas Bonitas, ó Não tem nenhuma estragada Foi colhida hoje Lá no sítio Da minhas irmãs Aí, se você quiser Amanhã Eu vou aí lhe entregar Ó, gente Que lindeza Aqui tem uns Vinte quilos De acerola, gente Tô pesando aqui Com a minha filha Cada pacote desse Dá um quilo Esses aqui estão todos pesados Todos de um quilo Eu vou vender a cinco reais O pacote De graça, né, gente Mas a cidade não oferece Melhor, né As minhas irmãs Que mandaram lá do sítio Pra mim Vender Ó Peraí, pessoal Minha geladeira agora encheu A cerola Amanhã eu vou vender tudinho Minha geladeira agora encheu